Saudações rapaziada, mulherada, moçada, criançada, corinthianada do meu coração Como é que vocês estão mano? Tranquilo? Pois é, ontem não teve vídeo, hoje tem, hoje tem E aí, vamos falar do que hoje? O que vocês querem falar hoje? Tem polêmicas no ar? Não, calma, hoje tá tranquilo Vitória do Sub-20, terceira rodada do Brasileirão Sub-20 Corinthians recebeu o Red Bull Bragantino, o jogo foi no Carindé E o Coringão fez 4x1 pra cima do Bragantino, do Braga Bull Do Toro Louro, da Linguiça Mecânica, tem o nome que você quiser lá pro time do Bragantino Fato é que a molecada atropelou 4x1, 4 gols no primeiro tempo Assim como já tinha sido com o Flamengo na primeira rodada Repetiu o expediente hoje também, já matou o jogo logo nos primeiros 45 minutos Os gols marcados por Pedro, Biro, de pênalti, Giovani E também do lateral direito, Léo Maná A ordem não foi essa, né? Na verdade o Biro fez o terceiro, Giovani fez o segundo, mas enfim Os três que desceram do profissional, estavam no profissional, desceram pra base Foram todos pro jogo e todos deixaram as suas respectivas marcas Certo? Jogo no Carindé que teve presenças VIP aí Grande Chicão, Chicão tava lá, Chicão envolvido com polêmica com o Andrés Comentamos bastante na live de ontem à noite sobre esse assunto, né? Então não vou me estender muito a isso Mas onde tiver uma briga entre Chicão e Andrés, com toda certeza eu tô do lado do Chicão Não preciso nem ficar falando muito O Chicão tava lá, o Alessandro, né? Tava lá o dirigente do profissional, ex-lateral direito O Fernando Lázaro também tava por lá E o Christian Barletta, pois é, o novo reforço que deve ser anunciado muito em breve pelo Corinthians O Christian Barletta também tava lá Aliás, o Barletta tá batendo cartão em tudo que é do Corinthians, né? Foi no Sub-20, domingo, tava lá na Neoquímica Arena, na eliminação pro Ituano O Barletta vivendo o Corinthians assim nessa sua primeira semana, antes mesmo do anúncio oficial Legal pra ele, parabéns, já vai se ambientando ali Conversou bem com o Lázaro ali durante a partida, enfim E fotografado pelas lentes da central do Timão O grande Christian Barletta Também na base, né? O Corinthians, as Brabinhas, né? As Brabinhas estrearam hoje também no Brasileirão Jogando em Mogi das Cruzes Empate 1x1 contra o Internacional Gol marcado pela Stephanie Então Corinthians, as Brabinhas estreando no Brasileiro também da categoria 1x1, gol do Corinthians marcado pela Stephanie E ainda sobre a base Eu li uma matéria do Globosport.com Que o Corinthians avalia vender o Felipe Augusto, centroavante Cara, eu sinceramente não gostaria da venda do Felipe, não Eu não gostaria mesmo, assim É um moleque que tá evoluindo Quando ele subiu profissional, ele já me causou uma boa impressão Depois ele voltou pra base Continuou fazendo seus gols ali Jogava no Sub-17, né? Ele perto dos meninos Sub-17 Parecia um profissional jogando Tão forte que ele era Perto dos meninos mais magrinhos e tal E depois ele voltou pro profissional Não teve um... Não viveu um bom momento no ano passado Não tava jogando bem Voltou pra categoria de base E teve uma lesão, voltou esse ano e voltou bem, cara Voltou bem o Felipe fazendo gol E agora ele que tá com o contrato pra vencer O Corinthians analisa uma possível venda do Felipe Então eu sinceramente não gostaria Acho que é um centroavante à moda antiga Um centroavante que... Forte fisicamente, tem bom cabeceio, finaliza bem Na segunda rodada do Brasileiro Sub-20 Ele deixou a sua marca Na primeira ele também tinha feito gol E vem em evolução Ainda muito novo, né? Apesar de parecer já ter uns 20 e poucos anos Ele tem só 18, né? Então... E 18 pra 19, eu acho Então... Muito novo ainda Dava pra lapidar legal O outro centroavante da base é o Arthur Souza Mas assim, na comparação entre os dois Eu... Eu... Eu prefiro o estilo do Felipe Tá? Bom, hein, Felipe? De qualquer maneira Vamos... Vamos acompanhando essa situação de perto aí Ah... Do profissional nada, né? Os caras tiveram folga Retornaram atividades aí Fala-se muito num possível amistoso Nesse período de inatividade aí De inatividade de jogos É, treino continua A tal intertemporada Enfim, vamos ver que resultado vai dar isso, né? O Corinthians agora aguarda O sorteio da... Da fase de grupos da... Libertadores Pra saber quem serão seus primeiros adversários Aí na competição sul-americana E aí o próximo jogo do Corinthians mesmo Oficial A não ser que algum amistoso seja marcado Vai ser a estreia da Copa Libertadores da América 2023 Nomes vão sendo sondados O nome do Maurício do Internacional apareceu Eu, sinceramente, acho que o Internacional endureceria O máximo que pudesse Pro Corinthians não ficar com o jogador E já tá fazendo isso Oito milhões de euros no Maurício Com todo respeito ao Maurício Não dá, né? Não dá O Matheus Pereira voltou a ser sondado Ele que tá lá no mundo árabe, né? No Alwada Também voltou a ter seu nome vinculado ao Corinthians nos últimos dias aí O Cristian Barleta já tá aí Já falei no começo do vídeo Então é observar, né? Uma pena que descobriram Depois de uma eliminação Que o Corinthians precisa de um outro meia, né? Uma coisa que tava tão visível Há... Sei lá Três meses, pelo menos, atrás Pelo menos, hein? Já tava pra identificar isso muito antes Mas eu tô botando três meses aí Pra falar do período de pré-temporada Enfim Até chegar no momento que a gente tá agora Já dava pra ter identificado lá atrás Que o Corinthians precisava de um outro meia E a diretoria bateu no peito Falou que não Que o elenco é bom O elenco é capaz O elenco é suficiente E um desfalque Apenas um desfalque Foi o suficiente Pra fazer o estrago que fez O Corinthians hoje Assistirá a fase final do Campeonato Paulista Daqui de onde eu tô De casa Certo? É isso aí, galera Até a próxima... Até o próximo vídeo Amanhã deve ter alguma coisa Vamos ver o que aparece A base bem forte E a gente segue por aqui Deixa seu like Se inscreva no Falar Muito Fiel Aciona a notificação E fica de olho na gente aí Que logo, logo a gente tá de volta Valeu